Olá pessoal! Vamos iniciar mais uma super aula! E hoje, na nossa aula de linguagem, vamos falar um pouquinho sobre as letras do alfabeto. Por isso que eu preparei este mural tão bonito com as letrinhas do nosso alfabeto. E antes de apresentarmos cada letrinha, eu quero saber Quem de vocês está praticando bastante as letrinhas do alfabeto em casa? Não? Não acredito! Pois nós vamos trabalhar agora e depois eu vou passar um exercício, tá? Não esqueçam! É importante estudar as letrinhas todos os dias Para que nós possamos aprender a ler, a escrever Então, vamos lá para o alfabeto, hein? A, te amo B, de baixinho C, de coração D, de dedinho E, de escola F, de feijão G, de gente H, de humano I, de igualdade J, de juventude J, de juventude L, liberdade M, molecagem N, natureza O, obrigado B, proteção Q, de quero, quero R, de riacho S, saudade T, de terra U, de universo V De vitória X, o que é que é? É xícara E C, é zum Zum, 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 zum Muito bem! Agora, eu não sei se você reparou Mas, algumas letrinhas do alfabeto Nós não cantamos Que foi a letrinha K A letrinha W E a letrinha Y Essas três letrinhas Ainda não faziam parte do nosso alfabeto Quando essa música foi criada Mas, depois do novo acordo da língua portuguesa Elas começaram a também fazer parte do nosso alfabeto Isso mesmo A letrinha K W W e Y Que antes não faziam parte do nosso alfabeto Agora fazem parte também E assim, completando as 26 letrinhas do nosso alfabeto O nosso alfabeto pode ser dividido em Vogais e consoantes Você consegue me dizer quais são as vogais? A E I O U Muito bem! Essas são as cinco vogais Mas no nosso alfabeto Mas no nosso alfabeto existem também Outras 21 letrinhas Que são chamadas de consoantes Vamos dizer comigo o nome das consoantes? B C D F G H J K L M N P Q R S T V V W X Y Z Excelente! No nosso alfabeto, no total, temos 26 letrinhas Cinco são vogais e 21 são consoantes Hoje, em especial, vamos falar sobre a consoante B Nós temos muitas roupinhas diferentes Mas a consoante B só possui quatro roupinhas diferentes Duas do alfabeto de forma e duas do alfabeto cursivo Duas maiúsculas para nomes de pessoas e lugares Como Brasil e Beatriz Duas minúsculas que são usadas para nomes de objetos, comidas, animais Como baleia, borboleta, banana, bola A letrinha B é muito importante E agora, nós vamos, através de uma canção, cantar a família da consoante B Vamos comigo? O B Sozinho Não faz uma palavrinha Ele precisa de um outro amiguinho Eu vou chamar o amiguinho Agora vai ficar B E agora, B E agora, B Be, 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 Be O B Sozinho Não faz uma palavrinha Ele precisa de um outro amiguinho Eu vou chamar o amiguinho O B O B Sozinho Sozinho Não faz uma palavrinha Ele precisa de um outro amiguinho Eu vou chamar o amiguinho Ó, agora vai ficar bó, bó, bó. O B, sozinho, não faz uma palavrinha, ele precisa de um outro amiguinho. Eu vou chamar o amiguinho, agora vai ficar bu, bu, bu. Bá, bé, bi, bó, bu. Essa é a família da letrinha B. Com o bu, podemos escrever bule, buzina. Com o bó, podemos escrever bola, boneca. Com o bi, podemos escrever bia, bila. Com o bé, podemos escrever beijo, bebê. Com o bá, podemos escrever banana, bala. Gostaram de relembrar nossa música? Muito bem! E agora, chegou o momento da nossa história. Uma história! Pensou que eu tinha esquecido de trazer um livro? Não esqueci, não! E hoje eu trouxe esse livro especial, que traz uma pequena história. A história da consoante B. Vamos ler comigo? Cada letra, uma história. O bê foi ao baile da borboleta. Baila daqui, baila dali. O bê viu a Beatriz. Como Beatriz é bonita! E o bê se apaixonou pela borboleta Beatriz. Beatriz nem deu bola para o bê. Ela ama o Beraldo. Aquele besouro bonitão. Vocês viram aí quantas palavras com B nós encontramos na nossa história? B de borboleta, bola, besouro, beraldo, Beatriz. Com uma letrinha B é importante, não é? Agora, chegou o momento das nossas dicas, hein? Então, chama a mamãe, o papai, o seu responsável, que eu vou começar a explicar, ok? O primeiro recurso que eu trouxe foi esse aqui. Veja, em uma folha de ofício, você vai escrever nas laterais as letrinhas do alfabeto. No meio, eu separei duas linhas. Essas duas linhas, você vai usar para escrever o seu nome completo com a letrinha cursiva. Não esqueça de praticar o seu nome todos os dias. Isso é muito importante. Depois de terminar de fazer o seu nome completo com a letrinha cursiva, você vai voltar aqui para as letrinhas do alfabeto que o seu responsável escreveu e vai circular todas as letrinhas que fazem parte, que compõem o seu nome. Essa atividade é importante porque, além da criança praticar o seu nome completo, ajuda também na identificação das letras do alfabeto a partir das letras que compõem o seu nome. A segunda dica que eu trouxe é para você que gostou desse recurso das sílabas. Caso você não tenha esse material madeirado em casa, você pode estar construindo esse recurso com folhas de ofício. Como? Pega uma folha de ofício, uma tesoura e canetinha. Recorte a folha de ofício em pequenos quadradinhos ou retângulo. Após isso, você vai escrever em cada quadradinho uma sílaba. Você faz a família do B, a família do C, todas as famílias das letrinhas do nosso alfabeto. E aí, você vai ter o seu jogo das sílabas, que você pode estar brincando de várias maneiras. Você pode pedir à criança para virar a sílaba para baixo e aí, ela vai escolher aleatoriamente um quadradinho e vai fazer a leitura da sílaba. Ganha quem fizer a leitura de mais sílabas. O próximo ponto, a próxima brincadeira, que também é uma dica legal para se fazer, é usar essas sílabas móveis, soltas, para construir palavrinhas, como boi, buzina, boneca, bebê. Lembrem-se sempre, a leitura é uma questão de prática. Se você pratica todos os dias, com certeza você vai ter um excelente desenvolvimento, desenvoltura na hora da leitura. E aprender brincando, com certeza, torna tudo mais divertido. Outra coisa importante, querido responsável, o momento da leitura tem que ser sempre um momento prazeroso, ok? Se uma criança está feliz, ela aprende muito melhor, ok? Então, essas foram as nossas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. E beijinho no coração e até o nosso próximo encontro. Tchau!